Agora, o futebol é isso, o esporte tem disso, você está lidando com pessoas, você está lidando com 11 jogadores simultâneos dentro de campo, onde você não controla as ações deles, você está lidando com um adversário que você controla menos ainda as ações dele, então assim, o Vasco teve um momento onde encaixou o seu jogo, na minha visão, aí é uma opinião, não é a resposta certa para isso, não é necessariamente a resposta certa, é só a minha visão do que aconteceu, o Vasco chegou para, o Paiva quando assumiu, tinha que estancar o problema do Vasco e passou a jogar de maneira mais simples, utilizando ali dois volantes que seguravam mais na contenção, e os times adversários chegavam para enfrentar o Vasco com quase a certeza de que iam dar um tapinha ali no Vasco, porque o Criciúma meteu 4, o Flamengo meteu 6, então todo mundo queria tirar uma casquinha do Vasco, Juventude meteu 2, era um momento ali onde o Vasco estava muito mal, e o Vasco passou a fazer um jogo mais simples, baixar a linha de marcação, os volantes segurando ali e acelerando com o Addison, com o David, e aí tinha ali o JP, o Estrela vinha fazendo bons jogos, hoje você, o Vasco hoje para mim não fez o primeiro tempo ruim, para mim o primeiro tempo do Vasco hoje foi ok, melhor do que os últimos inclusive, agora o segundo tempo foi muito ruim, agora o segundo tempo está muito na conta das escolhas do Paiva e do elenco curto, mas o primeiro tempo do Vasco eu não achei desastroso, igual muita gente pintou não, o Atlético chegou uma vez com o perigo, uma bola que o Piton trava, fora isso não teve um lance de perigo do Atlético-Guaniense, e o Vasco teve algumas chances além do gol, teve duas finalizações perigosas do Paiva e da entrada da área, tiveram os dois cruzamentos que o Verrete chegou a tocar de cabeça, então assim, o Vasco foi melhor, na minha visão, no primeiro tempo, agora, os times começam a entender o jogo do Vasco também, os times começaram a entender as limitações do time do Vasco, começaram a explorar, os ataques pelo lado do campo, começaram a pressionar a saída de bola, e aí o Paiva teve que se reinventar, o futebol é exatamente isso, o futebol, só para usar um exemplo de sucesso, que meses depois já não tinha esse sucesso, o Flamengo de 2019, o Flamengo de 2019 era uma grande novidade com o Jorge Jesus, teve um impacto absurdo no futebol brasileiro, de maneira geral, da forma de se jogar, de um time que jogava no campo adversário o tempo todo, e no ano seguinte quase que não ganhou o Carioca do Fluminense, e aí logo depois o Jorge Jesus saiu, por que ele não volta? Porque ele nunca mais vai fazer aquilo, no futebol você não consegue ter essa, a não ser que você esteja, você seja um guardiola, num clube como o City, que tem uma capacidade de investimento absurda, uma estrutura de como o clube é absurda, para você se manter no topo durante muito tempo, então fora isso, é constantemente os clubes, os times tentando se reinventar, ainda mais quando falta qualidade técnica, porque hoje a gente olha para Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, que eram equipes que até outro dia eram as mais sólidas do Brasil, todas elas oscilando, falei que o próprio Flamengo sofreu para ganhar na festa goianense no Maracanã, e no jogo seguinte atropelou o Palmeiras, o futebol tem disso, o futebol tem disso, agora é tudo um bloco, não é a culpa do elenco curto ou é do Paiva, não, é de tudo, porque se você tem o elenco curto, você já atrapalha o trabalho do treinador, a partir do momento que o seu elenco é curto, o trabalho do treinador tem que ser triplicado, então sim, não existe um ou outro, o trabalho é um só, então a falta de reforços impacta, as lesões impactam, o Vasco perdeu o João Vitor, perdeu o Estrela, perdeu o Coutinho, então o elenco que já é curto, que ainda perde opções, já tinha perdido o Jair e o Paulinho no início do ano, o jogo passado jogou sem pitom, o Verreste teve que ficar no banco, então tudo isso tem um peso, então tudo isso tem um impacto no time, e você tem que ir se reorganizando, o Paiva está tentando buscar uma nova forma, agora o elenco continua curto, o elenco continua limitado, para cada um que chega tem um que sai, o Vasco perdeu, só para a zaga, o Medel foi para o Boca, o João Vitor sofreu lesão, em muitos momentos essa foi a dupla titular do Vasco, dá para a gente dizer que hoje o Vasco joga com a zaga reserva, de grande parte da temporada, por exemplo, o Vasco perdeu o Jair e o Paulinho, que eram dois titulares do meio de campo, então assim, existem N fatores, não existe um fator, existem vários fatores agregados ali, acontecendo junto, você tem desgaste, você aumentou o volume de jogos, você passou a jogar meio de semana e fim de semana, e aí você está utilizando os jovens, que não era utilizar os casos do GB, desde que o Paiva assumiu, o Vasco começou a utilizar GB, usou mais o Rayan, que agora assumiu, mais JP, o Estrela que machucou, usou o Bruno Lopes, então assim, é um trabalho inicial, tudo é inicial, é que a galera tem mania de achar que futebol, o cara treinou um mês, já é trabalho, porque no futebol brasileiro, um mês, às vezes é o teto para alguém, mas não é, ainda mais sempre a temporada sem nada, então assim, eu contesto inúmeras escolhas do Paiva, faço diversas críticas ao desempenho do time com o Paiva, agora, eu não sei até onde esse time pode ir com outro treinador, se você mudar agora, para a galera que já está no pique fora Paiva, eu não tiro o Paiva agora, não tiraria o Paiva agora de maneira alguma, para trazer um outro treino, para começar do zero tudo de novo, sem conhecer nada, sem conhecer elenco tudo de novo, para passar por tudo de novo, igual passou com Álvaro Pacheco, então assim, não é que o treinador perdeu a mão, os times oscilam, o elenco é limitado, e ele vai ter que ficar reinventando o time, cada vez que alguém pegar o jeito dele jogar, uma coisa é você fazer isso com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, onde às vezes o adversário entende o seu jeito de jogar, mas se aparece uma rascaeta da vida, decide o jogo, o Pedro decide o jogo, o Vasco não, o Vasco não tem tantas opções para definir jogo, é bola no Verrete, como definiu no jogo de volta, ou bola no Paia, na maioria das vezes, é isso, então você tem uma limitação bem maior do que os outros, e ter polém, então você tem uma limitação bem maior do que a gente, O que é isso?